Música É foda né É foda Pegou o relógio do salsão nem precisa jogar verde Quando chegar em casa o peitura na parede Mas enquanto estiver aí é melhora Porque aí vai ter a hora de você ir embora E não vai demorar muito o sangue bom Daqui a pouco eu vou te mostrar o seu pintão E vai ser bom porque ele fala que eu levou o irmão Mas é só as flores do seu caixão E não siga, eu também vou ajudar Ao governo a te enterrar Só uma coisa que eu te digo, eu não vou É grave a dizer que vou jogar terra no seu buraco E não siga, sangue bom Com isso eu represento, pois aqui tem um dom E não adianta virar o boné pra trás É porque sua alma que vai ser eficaz Porque o capeta vai abraçá-la Quando a rima se for bem improvisá-la E não continua com a mão pra trás Porque aí mostra que você tá sem paz O Fabrício agora tá demonstrando que tá atacando Mas na defesa depois eu também não vou passar o pano Enquanto pra trás E eu vou gravar E eu vou gravar e eu vou gravar E eu vou gravar É só O que age E eu o país A abaceta O que age O que age O que age O que age Cê tocou pro HD, eu vou te dar um fim Vou te dar um fim pra ser uma galera, tá de bom Um dia aqui eu vou exato sua alma Vou exato sua alma que cê sai fora Já passou da hora, é de você ir embora Cê vai ligar no que é que você já era Preste atenção que pro HD, cê é sua licença Cê fala muito nessa parada Cê fala demais, mas chega na hora de fazer Não faz nada, não faz nada Viva conversando, preste atenção Que meu cheiro desinvolando Preste atenção, se liga nessa disputa Viva conversando, que fala do outro dia Cê escuta, porque é que eu vou colocar brincadeira O MC aqui não ganha toda a terceira Cê tá ligado, parceiro, que eu sou pisareiro Um só passou pela minha cabeça Incluído em janeiro Vou passar por cima dos outros Porque, parceiro, aqui eu sou o MC populoso E cê tá ligado, você não passa, que lincolha Se você for por Rio, você vai matar nós de vergonha Só assim, ó Tranquilo em tarde, parceiro aqui é o clima de final Cê não percebeu, então eu sei que me tirou o chão Já passou pra lá de vazar O MC pegar no tag vai destrançalhar Cê tá ligado que a reina não é brincadeira Cê tá ligado que não viva na coveira Presta atenção parceira que me diga no salto Cê tá ligado que cê vai cair no palco Vem, é só que o ministério de ministra Hoje com você, minha rita vai ser sinistra Cê não vai ter chance Aqui a mão da treta Vai abraçar Jesus ou vai abraçar o capeta O que é que eu te faço o marco Cê tá ligado que eu lembro que está ali bem bolado É bem improvisado, eu sigo na tranquila O MC pegar no microfone, a galera pira Porque cê tá ligado que eu vivo bem Eu pego no raio que a reina vai sempre porém Cê não vai pro rio, mas sim, você já era Eu faço cristalinha que cê se desespera Cê tá ligado que o parceiro buit deu um fim Aqui é tipo o santo do Mareja, aqui é a guerra, amigo Que não passou nada na sua cadeia Mas eu nem preciso ser gênio De falar que nem eu só faço esse gênio Então se liga, sai que bom Só passar é nessa sua cabeção Então se liga, não é ideia que eu vou mandar Olha quando o homem a você tiver a falar Você vai te acreditando, falando que eu sou moleque Mas na verdade o que eu mando é rap Se o seu cristal é do embolado Eu chego agora e te escravizo, seu fracassado Porque a minha rima sempre representa Agora no momento eu digo que eu disse que você tem seu sonho Mas tudo bem aí, então pode voe Que meu porinho tem gente pra representar Mas uma coisa eu queria retratar A gente tá aqui representando a gente de igualidade Cadê o rap de verdade Porque desde uma salha de um a um parceiro Você tem que ser o grupo que é turinheiro O que tem bem caro, que tem 30 anos aí e não corre Porque você tá ligado que a ideia desenvolve Aí você é merecedor, tá ligado? Chega eu mando minha rima Pará no Rio de Janeiro, eu sei o tio Vai dar uma cabeça no dela rima É isso aí